Seja bem-vindo ao canal Cola Com Nós. Eu sou o Romulo, estudante de Pedagogia da UNB e estou aqui para te falar sobre como funcionam os projetos de extensão na faculdade. Muita gente me pergunta, tem muita dúvida sobre como é a realidade dentro da universidade, como as coisas funcionam, o que acontece, como é que vai ser essa mudança? Porque a lógica do ensino médio para o ensino superior é diferente. E a Universidade Federal tem algumas peculiaridades que te dão mais oportunidades e possibilidades de fazer coisas para se desenvolver profissionalmente. Então assim, para você entender no início desse vídeo logo, a universidade federal, pública, na verdade não é nem a federal, é a universidade em si. Ela é dividida em três frentes. O ensino, que é a aula, a sala de aula, onde as pessoas estão ensinando as matérias mesmo, porque é o que a gente mais conhece, que parece um pouco mais com o que é o ensino médio. Tem a extensão, que é o que eu vou falar nesse vídeo, eu vou explicar já já, e a pesquisa. Então são os projetos de pesquisa, se você tiver vontade, já bota nos comentários que eu posso fazer vídeo sobre isso também. São as pesquisas que movem bastante os professores, os alunos para a vida acadêmica. Mas a extensão, que é o que eu quero explicar para vocês hoje, o que que é? Basicamente é a universidade tentando se conectar com a sociedade que está em volta dela. Então é tentando fazer projetos que possam influenciar a sociedade. Então o jovem entra lá, você está lá com 16, 17 anos, você entra para a faculdade. Sei lá, você faz engenharia química. Vou dar um exemplo igual de uma amiga minha. Você faz engenharia química, você entra e tal, você começa a estudar fórmula, estuda não sei o que, estuda mais não sei o que, que eu não sei o que, fez estudos, estudou um monte de coisa. E aí daqui a pouco você faz pesquisa, né? Então a área de pesquisa, você começa a fazer pesquisa, faz experimento, faz não sei o que. Tá, mas e a sociedade? Está cagando para a sociedade. Então a extensão é tipo uma coisa meio prática, para você tentar ajudar as pessoas que estão perto da universidade com coisas que você aprendeu na prática, aprendeu na teoria, no caso, dentro da faculdade. Então essa amiga minha mesmo que eu falei, ela começou a fazer biocombustível. um óleo, né? Aquela coisa biodegradável, essas porra assim que eu não entendo direito. Mas basicamente é, se juntou agricultores, né? Pequenos agricultores que tem em volta aqui da região de Brasília, aqui no Goiás e tal, e começou a fazer coisas que auxilitam. A universidade tem um projeto que faz isso especificamente. Mais um exemplo, em relações internacionais mesmo, eu participei de um projeto que chama Amun Kids. Amun é uma iniciativa de simulação das Nações Unidas, né? Enfim, eu posso fazer um vídeo específico sobre o Amun, né? Que é uma simulação das Nações Unidas. Mas o Amun Kids é uma iniciativa de você ir para as escolas de educação infantil para poder explicar para as crianças sobre relações internacionais. Então o que é cooperação, o que são países, como funcionam as diferentes línguas, culturas. Isso era muito legal, era um projeto que a gente participava, que vale crédito também. Você consegue ganhar crédito, que eu já falei no último vídeo aqui no canal, sobre crédito, como é que funciona essa coisa de ganhar os tais pontos para formar. E é muito interessante. Então eu acho que assim, o bom da universidade é que ela te dá essas possibilidades de participar de várias frentes, de várias iniciativas, e isso te agrega como pessoa e como profissional. Então assim, se você tem mais dúvidas sobre como é que funciona, o que é projeto de extensão, se é massa, se não é e tal, quais as suas dúvidas? Coloca aqui nos comentários, eu vou poder talvez fazer um vídeo mais elaborado para vocês entenderem e já cola com nós, cola com nós que é sucesso!